Música Magistrado e servidores, amigos e familiares do novo desembargador da Corte Máxima do Poder Judiciário de Alagoas lotaram o pleno do Tribunal de Justiça para receber o magistrado Domingos e Araújo Lima Neto que acompanhado dos desembargadores Fernando Tourinho e Washington Damaceno Freitas ocupou sua cadeira ao lado dos demais desembargadores a saudação inicial foi feita pelo desembargador João Luiz Azevedo Lessa que em seu discurso lembrou da grande responsabilidade que o cargo exige e desejou glória ao novel desembargador desembargador Domingo de Araújo Lima Neto nesse novo desafio que se descortina em sua vida o poder judiciário e o jurisdicionado alagoano colocam em suas mãos uma grande responsabilidade em nome de todos os desembargadores desta Corte desejo-te toda glória desejo mais que todo o seu coração esteja engajado nesta bela função judicante e que o equilíbrio, a prudência e a humanidade sejam constantes norteadores do exercício do vosso desembargo Domingos de Araújo Lima Neto lembrou de sua trajetória no judiciário de Alagoas e assegurou que será merecedor da confiança depositada pelos desembargadores ao escolherem para ocupar esse cargo Chego a este colegiado justamente como consequência dessa renovação honrado em representar a classe da magistratura alagoana depois de quase que exatamente 22 anos de exercício judicante no primeiro grau eis que fui nomeado juiz substituto em 22 de setembro de 1992 Agradeço também, de maneira destacada aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas que me conduziram pela estrada do certame que me escolheram para aqui estar e que me recepcionaram de maneira tão fidalga e cordial asseguro-lhes que serei merecedor da confiança em mim depositada e que me esforçarei para contribuir na edificação da força e da dignidade do poder judiciário O atual presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e o novo escolhido para comandar o tribunal no próximo bienio ressaltaram que a Corte de Justiça está ganhando um grande magistrado Domingos é um dos juízes, dos melhores quadros da magistratura alagoana sempre revelou-se na magistratura quanto na execução de tarefas de ordem administrativa como uma pessoa dinâmica, experiente, com muita capacidade um exemplo de juiz então, o nosso desejo, a nossa esperança é que ele, como desembargador, continue do mesmo modo O desembargador Domingos Neto é um dos melhores quadros do poder judiciário de Alagoas é um homem já experimentado, calejado já passou pelas várias entrâncias do poder judiciário de Alagoas já assessorou o escalão superior do poder judiciário de Alagoas e, enfim, é um homem talhado para a função de ocupar a desembargadoria e eu tenho certeza pela sua jovialidade, pela sua determinação e pela grande produtividade que ele sempre teve como magistrado de primeiro grau que, como desembargador, ele vai ser o julgador que todo juridicionado espera e que toda Alagoas vai aplaudir e que, como desembargador, ele vai ser o julgador de Alagoas e que, como desembargador, ele vai ser o julgador de Alagoas e que, como desembargador, ele vai ser o julgador de Alagoas e que, como desembargador, ele vai ser o julgador de Alagoas e que, como desembargador, ele vai ser o julgador de Alagoas